Estrela Estrela Também Estrela Estrela Esquerda Em Muzuzi zanjanga kubana Mora murota Mure musunamu te tereza Muka muka kunda Jaya muzi Tiengye nyubane zanj Sinyi jama sinigo eka Sinyi siru atura suku ubi Kuwe luru kundorbi Sinyi siru atura suku ubi Kuwe luru kundorbi Kuwe luru unniru Kuwe luru unniru Kukungu kundorbi Chukungu kundorbi Jaya muzi Ama sruo yu Sinda kuwana Muzuzi zanjanga kubana Morá, murá, tá, murimu, sundá, no peito, e rezar, o convocunda, já é o jê. Tenha ingesim de mim, vai Chorá com meu curicórdia Não como um dar Como como cumpra E a revolução Tau-tomu besa Kukum bala e viru berjarja Unta-ku beratai Tau-tomu ramah mawe Kukum bala Kukum bala Tame Tau-tomu ramah mawe Kukum bala e viru beratai Kukum bala e viru beratai Tau-tomu ramah mawe Kukum bala e viru beratai Kukum bala e viru beratai Kukum bala e viru beratai Eu te lembro que eu vou te abençoar Eu te lembro que eu não me aguardo Só te lembro que eu irá Mãe gongu beixa, kukum bebi sirudianja Onda kubira utari, zahora nanawe Kujezang kupa kuanje, kubira Kumbu kunda chame El amor es la maya, el amor es tan fuerte Y para ser honesta, amor no tiene una definición Mãe gongu bella, el amor es la maya, el amor es la maya El amor es la maya, el amor es la maya Mha manta, el amor es la maya, la maya de larga Amém. 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 Amém 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 Nadaka kuwa na webi Mama wa wa toto wadu Namini Kambu na weweetu Mapenzili Mapenzili kitu kikukua sana ndani ya maisha Watu wawiri kupendana Mwenyezi mungu kasema himbo Ayo feta nao adatit I can't stop thinking of you I can't stop thinking of you